Espera, Cristiano, só pra encerrar minha participação de hoje, rapaz, fiquei aqui na praça com Barbosa, ali ó, seu Cláudio, motorista de ônibus ali do Tramontina, mandando abraço pra você, falou pro teu pai também, pro aciola, e o rapaz falou assim, ó, aciola é gente boa, Cristiano é gente boa, todo mundo fala muito de você aqui na região central, mas não posso agradecer o Manaus, Cristiano, o proprietário, ele, sua esposa, rapaz, um frio desse aqui, o Manaus acompanhando o Bora, mostra lá, na tela lá, Cristiano, quem entra na banca do Manaus, tá acompanhando o Bora Paraná, toda a programação da Band, durante todo o dia, e também acompanhando a gente na telinha. Manaus, dá um pãozinho de queijo pra mim aqui, Cristiano, só pra encerrar, a sua esposa tá aqui, eles vieram de longe, Cristiano, trabalhadores, gostam de Curitiba, mas ele falou o seguinte, ó, Cristiano, vai sair pão de queijo, tem coxinha, tem bolinho de carne, tem sanduíche natural, tem croissantzinha, eu sei que você gosta, Cristiano, olha o croissantzinha de chocolate, Cristiano, Manaus, só dá um pãozinho de queijo pra mim aqui, por favor, que eu quero comer, porque rapaz, tá um frio, tudo bem com você? Tudo bom? Vai comer também o pãozinho de queijo? Vou comer também. Vai? Ah, rapaz, olha aqui, acabou de tirar quentinho, Cris, um abraço a você, um abraço a todos, até amanhã, agora eu vou comer o meu pãozinho de queijo, bem tranquilo, porque tá um frio, rapaz, não tem quem não passa aqui pela Praça, o Barbosa não manda um abraço pra você, pra toda a equipe da Band, pra todo mundo do jornalismo da Band, Cristiano, e também falar o seguinte, rapaz, tá frio, quem vai sair de casa, coloque uma toquinha, uma luva, porque tá gelado aqui na capital do estado, Cristiano. Legal, obrigado, Marcelo, aproveita aí o seu pão de queijo, obrigado, né, o casal simpático da banca, o motorista do transporte coletivo, que também nos acompanha diariamente, obrigado pelo carinho também com a minha família, em especial com o meu pai, o Roberto Ascioli. Vai ser transmitido um abraço, tá certo?